Olá, está no ar o Destaques da Semana, nossa revista com as principais informações da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Confira os principais destaques desta edição. Plenário aprova projeto de lei que beneficia contribuintes do ICMS atingidos por catástrofes. Termo de compromisso de denúncia é aprovado em plenário com o objetivo de evitar falsos comunicados em boletins de ocorrência. Santa Catarina terá política estadual de transição energética justa. E ainda, a Assembleia Legislativa cedia a Simpósio de Imunização, que alerta para a baixa taxa de vacinação no Estado. Estas e outras informações você acompanha a partir de agora no Destaques da Semana, que já está no ar. Fique com a gente! Olá, a gente abre a edição de hoje do Destaques da Semana falando das últimas movimentações que aconteceram no Parlamento catarinense nesta semana. Nós tivemos diversos projetos aprovados pelos deputados estaduais em plenário. Um deles pretende garantir que produtores de leite do Estado sejam informados sobre o valor mínimo a ser pago no litro de leite. Confira os detalhes na reportagem. Permitir que os produtores de leite catarinenses sejam informados a cada mês sobre qual será o valor mínimo que deverá ser pago pelo litro de leite no mês subsequente, por parte das empresas de beneficiamento e comércio de laticínios. A divulgação dos valores deverá ser feita na internet pelo Sindicato das Indústrias de Laticínios e Produtos Derivados do Estado de Santa Catarina. Isso é o que determina um projeto de lei de autoria do deputado Neody Sareta que foi aprovado em plenário e que agora segue para a sanção do governador. O parlamentar reforçou a importância da iniciativa. Esse projeto é importante porque hoje o produtor praticamente fica no escuro. Ele apenas fica sabendo do preço na hora da entrega da produção do seu leite. Já há uma lei federal estabelecendo a obrigatoriedade de ser informada ao produtor de um mês para outro o preço do litro do leite, mas infelizmente isso não tem sido uma prática, não tem sido cumprido. Agora, com a aprovação aqui no estado dessa lei, nós esperamos o efetivo cumprimento e uma garantia a mais ao produtor. Santa Catarina é uma das maiores bacias leiteiras do país. Tem dezenas de famílias que vivem basicamente da produção de leite e precisam ter essa garantia mínima. E a partir de agora, os contribuintes do ICMS que tiverem um estabelecimento atingido por catástrofe climática, incêndio ou outro evento do gênero poderão prorrogar o pagamento do imposto em até 24 meses. A proposta foi aprovada em plenário e depende da sanção do governador para virar lei em Santa Catarina. Os deputados aprovaram em plenário um projeto de lei que prorroga por dois anos o pagamento do ICMS devido por estabelecimentos que comprovem ter sido atingidos por catástrofe climática, incêndio ou qualquer outro evento de difícil previsão e precisaram paralisar as atividades comerciais. O projeto não inclui os contribuintes enquadrados no regime especial unificado de arrecadação de tributos e contribuições devidos pelas empresas do Simples Nacional, o comércio de combustíveis e derivados, entre vários outros setores listados no texto. A iniciativa do projeto foi do deputado Valdir Cobalquini. É uma forma que a empresa tem de, enfim, ter um fôlego até o reinício das suas atividades. Não é uma remissão, não é o Estado não cobrar o ICMS. É fazer com que a empresa, neste período em que não esteja em atividade, não está faturando, possa ter a postregação, a prorrogação do pagamento do ICMS. E nesta semana, durante sessão ordinária, os parlamentares apreciaram 30 mensagens de veto do governador do Estado a projetos de lei aprovados pela Assembleia Legislativa nos últimos anos. 16 projetos tiveram o veto rejeitado e agora deverão ser promulgados pelo parlamento catarinense. Durante a sessão, os deputados apreciaram 30 mensagens de veto parciais ou totais do governador a projetos aprovados pela Assembleia Legislativa. Deste total, os parlamentares rejeitaram 16, entre elas, o veto parcial ao projeto que institui a política de proteção aos direitos da pessoa com câncer no Estado de Santa Catarina. O governo tinha retirado do texto original a obrigatoriedade de iniciar o tratamento do paciente com câncer dentro de 30 dias após o diagnóstico e de fornecer medicamentos comprovadamente eficazes e todos os outros recursos necessários para o tratamento e a reabilitação deste paciente. O autor do projeto é o deputado Valdir Cobalcini. O veto se deu exatamente em relação ao prazo, então não faz nenhum sentido nós termos um projeto como esse que prioriza a questão do diagnóstico, do início do tratamento, até porque quando há o diagnóstico e o início do tratamento a gente pode e tem a condição de salvar, eu diria que a grande maioria dos portadores e todos os deputados entenderam que deveriam sim fazer esta correção derrubando o veto. Os parlamentares também rejeitaram o veto do governador ao projeto de lei do deputado Dr. Vicente Caro Preso para alterar uma lei de 2017 que concede pensões especiais. Este projeto inclui na lei pensão a famílias com renda de até dois salários mínimos que tenham um membro com autismo grau 3, considerado grave. O benefício previsto no projeto é de um salário mínimo por mês. É um projeto social extremamente importante, visto que essas famílias, não raro, ou a mãe ou o pai não conseguem sair para trabalhar. E os tratamentos, eles estão, além de ter dificuldade de encontrar todos os profissionais da equipe multidisciplinar por autismo, são muito caros. São muitas vezes difíceis o acesso. Então, é uma justiça que se faz com inúmeras famílias. Estimamos que tenham 1.500 pessoas de autismo grau 3 e isso virá, sim, ajudar. Entre os outros 14 vetos rejeitados, há projetos de temas variados. Entre eles, o que obriga a inserção de sistema de captação, armazenamento e uso de água da chuva nos projetos arquitetônicos para novas edificações ou reformas de prédios públicos do Estado de Santa Catarina. A matéria é de autoria do deputado Ivan Nats. Os parlamentares também rejeitaram o veto total ao projeto do deputado Március Machado, que permite ao governo do Estado receber em doação, sem ônus ou encargos, projetos de engenharia elaborados por particulares. Agora, todos os 16 projetos que tiveram o veto do governador rejeitados serão promulgados pelo parlamento catarinense e virar leis estaduais. E você vai ver, depois do intervalo, o projeto aprovado prevê a assinatura do termo de compromisso de denúncia no registro de boletins de ocorrência para evitar acusações caluniosas. De volta com o Destaques da Semana e, olha, ainda em plenário nesta semana, os deputados aprovaram diversos projetos de lei na área da segurança pública. Durante a sessão desta quarta-feira, os deputados aprovaram em plenário vários projetos de lei que agora seguem para a sanção do governador. Alguns deles são da área da segurança pública. Um deles, de autoria do governo estadual, estabelece regras para a gestão dos recursos dos estabelecimentos penais de Santa Catarina. A votação foi acompanhada por agentes penais e sócio-educativos do Estado, que agora vão poder fazer permuta de local de trabalho, mesmo estando ainda em estágio probatório. Esse projeto agora aprovado, ele vem consertar um problema ocasionado em razão da pandemia. Houve um concurso, né, todos os aprovados no concurso não puderam ser nomeados juntos, tiveram que ser nomeados fracionadamente. E isso ocorreu um grande problema que botou o policial penal, o agente de segurança sócio-educativo, longe da sua casa. Então ele teve que optar por uma vaga sem poder escolhê-la. E agora com esse projeto, aprovando a remoção por permuta, permite que esse servidor possa fazer troca com outro servidor e que cada um deles possa trabalhar próximo da sua residência. Os parlamentares também aprovaram um projeto do deputado Gessé Lopes, que busca obrigar o governo do Estado a divulgar a lista de todos os detentos beneficiados pelo indulto natalino e saída temporária especial. Outra proposta aprovada é da deputada Ana Campagnolo, que quer tornar obrigatória a assinatura de um termo de compromisso de denúncia quando forem feitos boletins de ocorrência nas delegacias de polícia do Estado. O objetivo, segundo a justificativa da parlamentar, é evitar denunciação caluniosa. Também nesta semana, os deputados derrubaram o veto a um projeto de lei que obriga os postos de saúde do Estado a criarem cadastros com o número de celular dos pacientes para o controle do recebimento de medicamentos. Obrigar os postos de saúde estaduais que atuam na distribuição de medicamentos e que estejam localizados em estabelecimentos ou serviços de saúde do Estado de Santa Catarina a criar um cadastro com os números de celular dos pacientes inscritos em programas de retirada de medicamentos. O objetivo é permitir que o paciente devidamente cadastrado possa receber mensagem de celular informando sobre a disponibilidade do medicamento para retirada no posto de saúde com pelo menos um dia de antecedência. É isso que prevê um projeto de lei de autoria do deputado Ismael dos Santos. A proposta já havia sido aprovada pelos deputados, mas foi vetada pelo governo estadual. Agora, a mensagem de veto foi rejeitada pelos parlamentares e o projeto será transformado em lei. Nós queremos facilitar a vida do cidadão. O parlamento está aqui para isso. Nós entendemos que, principalmente, pessoas idosas que mantêm ou que precisam de medicamentos contínuos, precisam dessa informação. Então, por que forçá-los a se deslocar até um posto de saúde quando podem ter essa informação no seu celular? Então, essa foi a proposição que nós fizemos. O governo vetou. Felizmente, derrubamos o veto e esperamos que agora se torne lei. E os deputados também aprovaram em plenário o projeto que retira a necessidade dos alunos vegetarianos em apresentarem atestado para garantir merenda escolar diferenciada nas unidades da Rede Estadual de Santa Catarina. Proibir que seja exigido atestado médico para alunos da Rede Pública de Educação Básica de Santa Catarina que adotam o estilo de vida baseado no vegetarianismo ou no veganismo. É o que determina um projeto de lei de autoria do deputado Fabiano Dalluz que foi aprovado em plenário e que agora segue para a sanção do governador. Na justificativa, o parlamentar citou as diretrizes do Ministério da Educação que preveem o emprego da alimentação saudável e adequada compreendendo o uso de alimentos variados, seguros e que respeitem a cultura, as tradições e os hábitos alimentares saudáveis, inclusive dos alunos que necessitam de atenção específica. Ainda, segundo Fabiano Dalluz, muitos pais que optaram pela alimentação vegetariana ou vegana para os seus filhos vêm sofrendo humilhações para conseguirem que as escolas estaduais e municipais aceitem a alimentação escolhida. Justamente porque hoje tem muitas pessoas, muitas famílias e muitos jovens que eles adotam o veganismo, que eles não querem o consumo da carne e muitas escolas estavam exigindo atestado médico. Isso não é uma doença, isso é uma opção de vida. Então o que nós fizemos foi aprovar uma lei que desobriga a apresentação de atestado médico para aquela pessoa que não quer consumir a merenda escolar que tenha carne. Ou seja, a merenda escolar vai continuar tendo carne, mas as pessoas que são veganas vão ter o direito de se alimentar sem o uso de carne e sem precisar apresentar na escola o atestado médico para isso. E você vai ver depois do intervalo, a Assembleia Legislativa cedia a simpósio de imunização que alerta para baixa taxa de vacinação no Estado. De volta com o Destaques da Semana, a Assembleia Legislativa cediou o simpósio catarinense de imunização pelo resgate das coberturas vacinais. O evento reuniu gestores municipais para traçar estratégias sobre a baixa taxa de vacinação em Santa Catarina. Confira os detalhes na reportagem. A Secretaria de Saúde de Santa Catarina está com o alerta vermelho ligado para os números da vacinação no Estado. As autoridades alertam para a baixa imunização da Covid-19 a partir da dose de reforço e também para doenças como sarampo e poliomelite, consideradas praticamente erradicadas no Brasil. Por isso, um seminário promovido pela Vigilância em Saúde do Governo do Estado reuniu, na Assembleia Legislativa, gestores municipais de saúde com o objetivo de alinhar as estratégias para ampliar a vacinação na população catarinense. O Programa Nacional de Imunização, o PNI, que está fazendo 50 anos, já foi citado no mundo inteiro como exemplo. Infelizmente, nesses últimos tempos, houve uma grandiosa queda na cobertura vacinal de todas as vacinas. Doenças já erradicadas estão voltando. Podemos citar como exemplo o sarampo. E isso precisa ser revertido. Esse simpósio também tem esse objetivo de chamar atenção para isso, para quem também está na ponta e numa ação que é preciso ser feita. Lembrando sempre que o SUS é tripartite. É responsabilidade das Secretarias Municipais de Saúde, da Secretaria de Estado e do Ministério da Saúde. Mas, sem dúvida nenhuma, o Ministério da Saúde tem que estar na linha de frente capitaneando isso. O superintendente de Vigilância em Saúde do Estado avalia que o principal objetivo é recuperar a confiança da população na vacinação, que é a principal forma de evitar e eliminar doenças. Nós estamos também desenvolvendo ações no sentido de reforçar para que os municípios possam realizar busca ativa de pessoas não vacinadas, de colocar o tema da vacinação nas escolas, nas comunidades e também que a sociedade médica, sempre que uma pessoa fizer uma consulta com qualquer profissional, ela também receba orientações sobre a importância de manter o calendário vacinal atualizado justamente para prevenir a ocorrência de uma série de doenças que eram fatais até o passado e que correm risco de retornar. Os números de contaminados com o coronavírus aumentaram na última semana e ficaram 12% maior que na semana anterior, que já havia apresentado elevação de casos. A preocupação das autoridades de saúde do Estado é em relação à vacinação da Covid-19. Apenas 55% da população acima de 30 anos recebeu o imunizante. Já em relação à quarta dose, apenas 21% da população acima de 12 anos recebeu o imunizante. Para o deputado Vicente Caropreso, que é médico, a sociedade catarinense está no limite do que é considerado tolerável em relação aos números divulgados pela saúde pública que revelam a baixa imunização da população de Santa Catarina. Um momento perigoso, uma virada de posição, tem que ser feita alguma coisa para combater grupos pretensalmente divulgando ideologia ou obcecados pela mentira para reduzir o volume de vacinação e o percentual adequado para a cobertura da comunidade, para a sociedade inteira. E os deputados rejeitaram o veto parcial do governo do Estado ao projeto que visa reduzir gradativamente o uso do carvão nas usinas termoelétricas. O trecho do projeto de lei que havia sido vetado prevê a criação de um fundo para a implementação de políticas públicas com este objetivo. Em plenário, os deputados rejeitaram o veto parcial do governador ao projeto que institui a Política Estadual de Transição Energética Justa de Santa Catarina. O objetivo da matéria é criar mecanismos para reduzir de forma gradativa principalmente o uso de energia à base de carvão para a produção de energia elétrica na usina de Capivari de Baixo. Durante a tramitação no Parlamento, o projeto recebeu emendas de deputados e o governo vetou o trecho que prevê a criação de um comitê de administração para o acompanhamento da execução deste plano de transição, prevendo também um fundo para fomento de políticas públicas que viabilizariam essa redução gradativa do uso do carvão. O fundo seria gerido pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável. Durante a sessão, o deputado José Milton Schaeffer, autor das emendas, pediu a rejeição ao veto, alegando que a usina gera 20 mil empregos e mais de 20 bilhões de reais por ano em energia. Para ele, os recursos do fundo ajudam a criar produtos alternativos para substituir a fonte de energia à base de carvão, criando novos caminhos para a geração de emprego e renda na região sul do Estado. O fundo é o grande combustível. Sem recursos, nós não vamos conseguir movimentar. A ideia é se fomentar, através das novas tecnologias também, estudos para outras utilizações do carvão mineral de Santa Catarina. Ele é uma riqueza que está no nosso subsolo. Tem que ser utilizado de maneira correta. Hoje, com as novas tecnologias, já foi reduzido muito o seu grau de degradação ambiental. 88%, por exemplo, das cinzas produzidas nesse processo são totalmente adquiridas e reaproveitadas pela indústria de cimento do Brasil. E dá para evoluir muito mais ainda em outros produtos com mais valores agregados, mantendo a nossa economia, gerando emprego e criando uma sustentabilidade ambiental que tem que ser o nosso foco. E ainda em plenário, os deputados aprovaram a criação de um programa estadual de incentivo a apicultores e meliponicultores em Santa Catarina. Além desse, outros projetos também foram aprovados pelos parlamentares em sessão ordinária. Durante a sessão ordinária desta quarta-feira, os deputados aprovaram um projeto de lei de autoria dos deputados Padre Pedro Baldiceira e Moacir Sopelsa, que institui o programa estadual de incentivo à apicultura e meliponicultura. Atualmente, em Santa Catarina, existem mais de 17 mil criadores de abelhas, que produzem a cada ano cerca de 6.500 toneladas de mel. Os parlamentares também aprovaram o projeto da deputada Marlene Fengler, que dispõe sobre o vídeo monitoramento de obras públicas custeadas com recursos da administração pública estadual. A importância é exatamente a transparência. O que esse projeto e agora a lei pretende é fazer com que as pessoas tenham acesso através de um QR Code em qualquer obra pública custeada pelo Estado. totalmente ou em parte, vai ter que ter o Estado ou a empresa vai ter que colocar equipamentos de vídeo monitoramento para que as pessoas... Um cidadão comum, por exemplo, tem uma obra pública, está construindo um ginásio de esportes. O cidadão vai lá, vai ter um QR Code lá, o cidadão pega o seu celular, vai lá e vai poder acompanhar em tempo real a execução da obra. Isso faz com que tenha mais transparência, faz com que a obra, a qualidade da obra seja assegurada e qualquer cidadão possa exercer o seu direito de saber onde o seu dinheiro está sendo aplicado. Os parlamentares ainda aprovaram um projeto de lei do deputado Marcos Vieira, que dispõe sobre a frequência de monitoramento das medições das emissões atmosféricas geradas nos processos de combustão da fabricação de telhas e tijolos e de outros artigos produzidos com barro cozido. A proposta estabelece os limites máximos de emissão de poluentes e determina os prazos para a realização do monitoramento das fábricas de cerâmica. E o Destaques da Semana fica por aqui. Mais informações do Parlamento Catarinense você confere no nosso site, nas redes sociais e aqui na programação da TVA. Continue com a gente e até semana que vem. Tchau, tchau.